Na pauta do plenário estão quatro propostas de emenda constitucional que criam novos tribunais regionais federais. O assunto é polêmico. Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, se manifestou contra a criação de TRFs no Amazonas, na Bahia, em Minas Gerais e no Paraná, aprovada em uma PEC que aguarda promulga a ação. Outra proposta na pauta determina que os ocupantes de cargos públicos que têm nomeações aprovadas pelo Senado compareçam anualmente à Casa para prestar contas das atividades realizadas. É o caso dos diretores das agências reguladoras. Nesta terça-feira, o tema da guerra fiscal vai dominar o debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Será apresentado o relatório do projeto de resolução que reduz e unifica em 4% a alíquota do ICMS interestadual. Também vai ser discutido o projeto que convalida os incentivos fiscais já concedidos por Estados a empresas sem a aprovação do Conselho de Política Fazendária. Os benefícios foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas o governo apoia a convalidação como uma das formas de compensar a redução do ICMS. Obrigado. 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 Obrigado.